Oi gente, tudo bem com vocês? Oi, Nicolas! Oi, Nicolas! Oi! Oi, pessoal! Oi! Oi, Laura! Oi, mãe! Oi, Willian! Oi, pessoal! Gente, tá de noite e agora já são oito e pouco da noite já. E aí a gente levantou... O Willian levantou, né? Agora há pouco, ele e o Nicolas estavam dormindo. E aí eu pedi pra ele fazer um pãozinho aqui pra Laurinha levar amanhã pra escola, gente. Então ele vai fazer aqui e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Tá colocando aqui, gente, farinha de trigo, já colocou sal e fermento. Deixa aqui embaixo pra vocês a receita. Olha o fogão, acabei de lavar aqui a louça. Tá uma bagunça ainda do almoço. Tem que ligar esse aqui não, né? Tem que ligar o forno aí, então. Fica ovos. Pra fazer aqui, gente, a massa amarela pra fazer o pão. De pão. É tipo um pão doce versus salgado. Que dá com tudo. A massa amarela é uma base. Que dá com tudo. Vai fazer pão de cachorro quente, pão de hambúrguer, pão de... Pão de joelho. Pão de joelho, sonho. Pão de joelho, sonho, é. Pão de tudo. Fazer tudo, é. Só misturando aqui. Gente, eu tô querendo assistir aquele casamento às cegas. Hoje saiu os nossos episódios, tô doido pra assistir. Gente, o William tava dormindo. E eu, olha só como eu sou... Olha como eu sou fiel. Eu nem assisti. Sou fiel. Não, não assisti sem ti. Olha só. Eu quero nem. Vamos assistir Naruto. Eu não assisto você, não. Assiste. Você assiste sem mim. Nem merece uma traição dessa. Assiste Naruto sem mim, gente. Tá querendo que eu comece. Então, tá querendo que eu comece a assistir. É uma coisa que ele já assiste. Não gosto. Não, ele tem que ter paciência pra poder me ensinar. Eu vou limpar o fogão, gente. Tem que ter paciência pra me ensinar a gostar de Naruto. E começar do zero comigo. Então, eu tô começando do zero. Então, mas tem que ter paciência pra eu gostar, né? Porque por enquanto, gente, eu não gosto de assistir Naruto. Eu acho super besta. Mas pro Willian. Quem gosta de Naruto, respondeu Willian agora. Gente, passei só um paninho aqui mesmo. Deixa eu sujar de novo. Fritar ovo aqui. Gente, olha, ele tá mexendo aqui na massa. Botou mais ovo não, né? Tá mexendo ali na massa, ó. Que vai ficar uma esponja, né, gente? É o primeiro passo da massa. Depois que ele vai mexer bastante nela. Por enquanto, só tá misturando os ingredientes ali. A massa do Danice, gente, foi quase assim também. Então, a gente almoxou várias vezes. É bem facinho. Bem facinho, né? Mas eu não faço. Eu nunca consegui. Nunca tentei também, né? Sou fraca de braço. Vou botar a farinha de trigo aqui. Ele abre. Eu vou botar aqui no forno. E ele tá aí no rio aqui só com ela. E ele tá frio, né? Sim. Não, né? Vai demorar. É, gente. O tempo tá frio. Então ele vai ligar ali, no mínimo, o forno. Ele vai deixar lá dentro. Pra poder fermentar. Vai ajudar, né? Senão vai demorar muito. Acho que ele tá friozinho bem bom pra dormir. Tem filme? Não, não tem. Gente, eu sei que ele for mexer mais, tá bom? Uma coisa assim. Porque ele for mexer mais na botão. Olha, tem que colocar um pátio no filme. Olha só. Gente, ele agora vai bater aqui a massa com açúcar, né? Ele colocou 75 gramas de açúcar. O Lincoln só tá com o celular, gente. Eu não vou conseguir gravar pra vocês. Mas ele vai ficar só batendo. Aí assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. E a gente tá assistindo aqui, gente. Fazer a mentais cegas. Gente, ele já bateu aqui a massa, ó. E aí, ela tá bem... Bem maravilhosa já. Deixa eu abrir. Ela já tá bem em ponto de véu, assim, gente, ó. Tá bem macia. Não tá rasgando facilidade. Aí, quando vocês tiverem a dificuldade de fazer, a massa vai ficar assim, lisinha. Você coloca um pouquinho de óleo. Ele vai abrir e vai fazer os pãezinhos aqui, tá bom? Vai rechear. Enfim, eu vou dar banho nas crianças, gente. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Gente, eu já dei banho aqui nas crianças. Aí, ele já cortou aqui, ó. Ele cortou com a carretilha de pastel, né? Por isso que tá assim, ó. E aí, ele colocou o recheio aqui na pontinha, assim, ó. E aí, tá enrolando. Ele enrola a pontinha, o recheio fica preso, né? Depois, aí puxa um pedacinho, a ponta e rola. É muito rápido, gente. Mas acho que tá pra entender. Gente, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. O Willian já colocou aqui no forno, ó. Tá vendo? Ele deixou aqui descansando, né? Depois que ele enrolou tudo. Aí, passou aqui gema de ovo, né? E aí, colocou aqui pra assar, tá bom? Então, até ficar douradinho. E saímos aqui, olha como ficou lindo. Muito lindo, né, gente? Aí, ele acabou de passar aqui um pincel com margarina. Bem bonitinho, ó. Bem recheado. Pode fazer pãozinho, gente. Vocês não conseguem fazer assim? Fazer redondinho. É porque tava tensa aqui. As crianças chorando, olha. Que lindo. Ficou folhado, né? Verdade. Tu não falou que era pra folhear? Não, eu falei que era pra folhear, mãe. Mas folheou. Nossa, gente. Que perfeição, meu Deus. Tô me sentindo na padaria, cedinho, tomando café. Maravilhoso, ó. Acabou de tirar aqui do forno. Aí, vocês deixam até ficar douradinho. Gente, ela saiu mais uma... A última bandelinha. Acho que você não falou a forma, né? A outra forma que tava lá no forno. Aí, ele fez umas ali, sem recheio, que eu pedi pra eu poder cortar. Depois eu passo manteiga, né, pra ela. Gente, tá uma delícia. Tá muito, 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 muito gostoso mesmo. O recheio que eu falei pra vocês, né? Foi queijo e presunto. Podem fazer, gente. É bem facinho. Só misturar os ingredientes. O açúcar é por último, né? E aí, deixa eu descansar uma hora, uma hora e meia, duas horas. O máximo que vocês conseguirem aí. Depois, só bater com o açúcar, né? E aí, deixar em ponto de véu, que quando a massa fica bem macia, que dá pra esticar ela. Modela, recheia, né? Pode fazer bolinha, enfim. E aí, deixa eu descansar mais um pouquinho. E depois, passa a gema e leva pro forno. Não tem erro, gente. Olha que lindo. Tô terminando aqui de comer, gente. Olha que não tá sem água. Tem que tomar bem pra dormir. É uma delícia, é muito, muito bom mesmo. Nossa, gente. Delícia. E outra coisa, gente. Eu pedi pra ele, pra ele levar o celular lá no trabalho dele, né? Pra ele mostrar um pouco das coisas que ele faz lá, enfim. Ele não pode gravar muito, né, gente? Porque eu vou fazer o trabalho dele e tal. Mas eu pedi pra ele gravar a produção que ele for fazendo, né? Tudo que for saindo, assim. Pra ele gravar, pra mostrar pra vocês, né? Porque ele nunca mostrou, gente. Já faz, quantos anos? Eu tenho três anos de canal? Quatro anos, né? É quatro. Quase cinco anos já de canal. O William nunca mostrou, né? A produção que ele faz, as pães e tudo. Então, eu pedi pra ele levar lá, tá bom? E aí, no sábado, ele vai levar. E ele vai gravar pra vocês um pouco, né? Do que ele for fazendo lá e tal. Como eu falei, é o local de trabalho. Não pode ficar no celular mexendo, né? Nem gravando tudo. Mas ele vai gravar lá quando for saindo, né? As coisas e tal. E o que mais ele sentir confortável lá pra gravar pra vocês. Tá bom? Acho que vai ficar bem legal. Vou comer. Amanhã cedinho eu mostro pra vocês a lancheirinha da Laura, tá bom? Pessoal, bom dia. Vou mostrar a lancheirinha da Laurinha pra vocês. Coloquei aqui os salgados. Não, os salgados, né? Os corações aqui, ó. Ficou meio bagunçadinho, mas... É, coloquei uvinha também, né? Não esquentei porque eu provei. Tá bem gostosinho assim. E aí vai ser um escalzinho desse aqui. Vou levar ela pra escola agora. Já coloquei ali... Já coloquei ali a água dela, tá bom? Gente, já deixei lá dar uma escola. Agora vou lavar essa louça aqui, ó. Muita louça aqui. São fogão, tipo, anelos. A batedeira que ele já fez o... O pão ontem, né? Enfim, um monte de coisa. Gente, já acabei de lavar a louça. Limpei o fogão. E... Aí eu vim tomar café e fiz aqui um chazinho pra mim, ó. Botei aqui três croaçõezinhos. E vou comer. Vou tomar café, né? E aí eu vou colocar roupa pra lavar. Porque... Eu abri muito a roupa ontem, gente. Porque tava chovendo e a moto. Então, ó... Mas aí sai um solzinho hoje. Vou colocar o que tem ali ainda. E olha só. Ali, ó. Que tá essa bagunça. Ai, que noite. Ali também tá cheio de roupa ali em cima. E em cima da mesa. Enfim. Tá uma bagunça essa casa. Você tem que arrumar tudo, né? Mas eu vou tomar café agora. Eu nem ia comer esse aqui, não. Gente, mas é tudo diferente. Tem um croaçõezinho assim, né? Eu vou comer. Eu já acabei de comer, gente. Agora eu vou começar aqui a arrumar essa... Essa cômoda, né? Eu vou arrumar aqui a sala. Porque a sala tá bem bagunçada. Eu vou arrumar tudo, na verdade, né? Mas eu vou começar aqui pela sala. Acredito que eu não vou conseguir terminar. Antes de... De ter que buscar a Laura, né? Eu vou tentar pelo menos dar uma organizada aqui na... Organizada aqui na sala, né? Que tá uma bagunça. Preciso dar uma organizada na geladeira também. No armário. Eu coloquei ali uma roupinha pra lavar. Daqui a pouco, quando eu tirar, eu coloco outra. Enfim. Deixando pra vocês a bagunça que tá aqui. Olha só, gente. Ah, me dá uma agonia saber que dentro das gavetas das portas tá tudo bagunçado. E aí, depois do Dia das Crianças, gente. No dia que eu fiz as coisinhas pro Dia das Crianças, né? Eu baguncei tudo. E aí, depois eu só joguei aqui mesmo e deixei. Aí, de baixo, tá até arrumadinho. Mas aqui é uma mega bagunça. Aqui é só papel, ó. Não é nada... Peguei... Eu lavei esse coisinho aqui, gente. Esse suplaz aqui, né? E aí, eu vou pôr na mesa. Peguei ali fora. É, enfim. Tem muita coisa. Muito papel, né? Esses EVAs, eu não gosto de ir lá fora, gente. Porque sempre que eu preciso, mesmo que seja só um pedacinho, tem, né? Mas eu enrolo eles. Olha o papel que eu fiz. Deixa eu nem mostrar pra vocês. Acho que eu não mostrei aqui ainda no meu canal, não. Eu finalizei aqui algumas coisas do livrinho do bebê das crianças, né? Acho que eu não mostrei pra vocês, não. O da Laura, eu não mexi mais, não, né? Foi... Acho que vocês viram. Não sei se vocês viram. Não lembro. Mas o do Nicolas, que eu não tinha feito ainda, né? Eu... Eu fiz, ó. Olha como ficou bonitinho. Esse livrinho aqui, gente, é o livrinho do bebê, né? Lá da Papeliette. Vou deixar o link aqui no Instagram dela, da Agatha, né? Maravilhosa. Faz um monte de coisa linda. Aí esse livrinho, ela mandou um punicolazinho pra Laura, né? Pra quem não viu ainda. Olha o da Laura aqui lindinho também. E aí você pode fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo, gente, de mesversário, aniversário. Porque eu já tenho um que eu fiz quando eu tava grávida, né? Que aí eu coloco fotos... Eu coloquei fotos da barriga, de quando eles eram bebês, enfim. É... Aqui, ó. No segundo mês. No terceiro mês. Eu ainda vou fazer mais algumas coisas, gente. É o do Halloween, ó. Aí aqui do fundo do mar. De fazendinha, gente. Olha, eu desenhei... Desenhei os bichinhos. Ainda falta colocar... Alguma coisinha escrita, né? Carinha dela. Olha que bonitinho esse de carnaval. Aí esse do Chaves. Tem que pintar também ainda a roupinha dele. Aqui também da galinha apitadinha. Galinha apitadinha não foi da galinha, né, gente? É porque eu tinha forminhas da galinha apitadinha. E aí o resto foi azul. E todo mundo tava de azul. Ai, nem tinha percebido. Olha, gente. O de um aninho ficou bem lindo, né? Bem bonitinho. Aí aqui do segundo aninho eu cortei as coisinhas. Que isso aqui também é personalizado lá da Agatha, né? Aí eu cortei e eu vou montar aqui no livrinho. Aí eu tenho que fazer ainda, mas eu não tenho a foto. Acabei nem fazendo. Acho que eu mostrei a gente da Laura pra vocês, né? Estão quase certeza que eu mostrei. Só que o da Laura ainda falta muita coisa. E eu também acabei mudando de ideia em algumas coisas. O que eu mostrei pra vocês? Aqui do primeiro ano. Segundo ano. Aí aqui do terceiro. E aí falta do quarto, né? Que eu ainda não revelei as fotinhas, ó. E tá vindo o quinto, hein? Do quinto é de unicórnio, gente. Que ela já escolheu. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui rapidinho. Aí eu já mostro pra vocês. Tá bom? Vou limpar aqui a gaveta. Tá sujinha. Bem suja. Vou limpar e colocar tudo em ordem aqui. Bem rapidinho, tá bom? Gente, ó. Já dei uma organizada aqui. É organizada, né? E vai ficar com cara de bagunçado. Porque são coisas bem aleatórias. Eu coloquei aqui que tem aquelas espumas, né? De enchimento. Tem aqui que eu coloquei aqui o deseado. Aqui tem um papel cartão. Aqui algumas coisinhas aleatórias. Enfim. Aí aqui o giz de cera. Que os crianças pegam quase todo dia. Vou poder pintar ele no quadro. Aqui tem um encaixe de mercado. Fita ou linha de crochê. Enfim. Aqui tem algumas colas, tesoura, estilete. Ficou assim. Ficou bem organizadinho, né? Aí a parte de baixo. A parte de baixo não vai dar pra ver muito. Mas eu coloquei aqui os livros. Coloquei aquela caixa também. Aqui, ó. Aqui tem secador. Uma caixa de som. Aí tem coisa som meio aleatória também. Chapinha. Opa. Chapinha, babyliss. Fios. Carregadores. Aqui também tem bastante coisa aleatória. Mas tá organizadinho também. E é isso. Eu vou dar um jeitinho aqui nessa bagunça. Aqui na mesa também. Tira aquelas coisinhas que eu vou jogar fora. Assistindo ali, gente. Continua assistindo ali o casamento às cegas, né? Ai, tô quase acabando. Eu já sei quem casou. Quem não casou. E mesmo assim eu tô... Gente, eu adoro um rádio. Enfim. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui mais ou menos como tá a casa. Já vai dar 10 horas, gente. Aí aqui coisa do café da manhã, né? Aquela xícara ali eu peguei que tava sujinha. Aqui os... Ó os pãezinhos, gente. Eu guardei em um potinho assim, né? Com tampa. Continua maravilhoso, ó. Macio. Delícia. Ah, eu não tinha um café pra vocês, né? Tinha esquecido. Que eu tomei café. Aí como eu já lavei a louça e lembrei o fogão, né? Aqui tá mais tranquilo. Mas mesmo assim tá bagunçado. Também, ó. Aqui na cozinha das crianças tá uma bagunça. Ó o tanto de brinquedo aqui que eles jogaram, gente. Que eu pedi pra eles arrumar. Eles arrumam assim, ó. Mas tá boa, né? Pelo menos arrumou. Vocês piscaram. Eu já tô em casa. Eu fui na rua. Limpei a casa toda. Vou dar uma só pra vocês. Limpe a casa toda, não. Ainda falta eu arrumar a geladeira que eu falei que ia arrumar, né? E lavar o banheiro. Mas resta tudo limpo. Eu fiz tudo aqui, ó. Estou tudo arrumadinho. Aí eu fui buscar a Laura de lá. A gente foi no mercado. E agora eu estou chegando em casa. Já são uma hora da tarde. Eu estou exausta. Morrando de fome. As crianças também. Mas se eu não fosse agora, gente. Isso aí é mais tarde. Eu não fosse lá sem fralda. Então fui. Fui pra comprar fralda e sabão. Vão ver o tanto que eu comprei. Comprei dois miojinhos aqui. Porque eu sabia que ia chegar tarde, né? Então ia demorar chegar. Então comprei pra fazer agora pras crianças. Comprei um chazinho de camomila. Que eu vou fazer uns gelinhos pra passar no rosto. Nescau. Olha esse pacotão de Nescau aqui, gente. Tava 10 reais, se eu não me engano. 1,2 kg. Aí eu comprei, né? Um milho de pipoca. Que acabou. Daqui. Um leite condensado. Vou gravar um vídeo hoje à noite. Aí eu vou precisar dessas coisinhas aqui, né? Acabei pegando um leite condensado. Também tá na promoção. Tá 3,47 lá. Aí o molho de tomate também tá na promoção. Acabei pegando. Comprei esse caputino aqui, gente. Essa mistura, né? De caputino. Sabor chocolate para William. Ele gosta. Dois sabonetes. Refresco, né? De morango aqui. Um cominho mais refresco. Gelatina. Tá bom em pó. Eu ia trazer a caixa maior, gente. Mas como tava muito pesada. Não tava mais barata. Tava quase a mesma coisa. Eu ia trazer a caixa maior. Só que acabou que... Como tava muito pesado pra trazer as coisas. Desisti. Um biscoitinho desse aqui, né? Da Bona. Também tá na promoção. Acho que tava... Não sei se tava 1,99. Tava 1,99. Não lembro. Mas esse aqui é tocha de limão. Esse é no ingresco. Aí um lenço umedecido. Foi o Nicolas. Pepino. Ali ele tá com dois danoninhos aqui. Que é um pra ele. Um pra Laura. Já vou abrir pra ele. Eu gosto de iogurte. Porque esse aqui é iogurte. É. E aqui dois leitinhos pro Nicolas. Dois leites pro Nicolas também. Tava 10 reais. Baratinho. Massa de pastel. Aí toda amassada pobre. Vai comprar massinha de pastel. É um... Uma batatinha pra Laura. E um dorito pro Nicolas. Manga. Um... Um macarrãozinho de conchinha, né? Pra eu poder fazer a sopa. Alface. Couve. Cebolinha. Batata. Aqui tem uva. Aqui maçã. E aqui um óleo. Eu acho que é isso, gente. Aí eu comprei um pacote de fralda também, ó. Como não sabe assim. Acabei de usar uma aqui, gente. Foi só chegar em casa que eu fechi. Mas... Enfim. Foi coisa demais, né? Era só a fralda, gente. Só a fralda e sabão. É. Só isso mesmo. Agora eu vou guardar essa baguncinha aqui. Vou dar alguma coisa pra eles comerem. Pra eles comerem que a Laura tá morrendo de sono. Eu decidi que eu vou fazer doce hoje pra vender, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer pro vender hoje, gente. Porque eu botei o chantilly agora no congelador. Tem que ficar geladinho, né? Eu vou levar pro outro vídeo, gente. E eu esqueci de que eu tava continuando o que eu tava fazendo. Não esqueci não, gente. Mas eu tava bom fazer. Mas eu falei pra vocês que eu vou mostrar que a casa tava arrumada. A casa tá organizada, gente. Tá tudo limpinho. A Laura e o Nicole já dormiram, já acordaram. E o Willian chegou pro trabalho já. Agora tá deitado ali. Vai dormir. Eu vou estender a roupa que tá aqui, né? E eu vou colocar... E aí assim que eu terminar de estender a roupa aqui, eu vou colocar o brown em forno. Mas aí eu vou gravar pra um outro vídeo, tá bom? Então bora colocar roupa no varal, né, gente? Que eu botei pra lavar mais cedo. E não esteve até agora. Não adianta mostrar pra vocês. Mas eu organizei tudo aqui, ó. Na cozinhezinha. Com a bala deles já brincaram, né? Mas já organizei aqui o tapetinho. Aí botei aqui essas coisinhas. Aqui também eu tinha lavado pra vocês, né? Coloquei aqui. Aqui eu acabei de chegar no mercado, gente. Aí eu comprei ovo, né? Banana. Que eu não comprei de manhã, né? E ovo também não consegui. Porque não tinha como trazer. E aí eu comprei. Comprei umas coisinhas aqui também que faziam os doces, né? Chocolate, morango, filete começado, margarina. Comprei o... O chefe já tá na geladeira. A louça, gente, eu também já lavei. Mas já tá assim, ó. O Willian já testou ali o caputino dele. Aí fez essa sujeira aqui. Botou só a geladeira. E lavar o banheiro. E também armei o quarto, né? Só que eu não vou lavar o banheiro, gente. Mas hoje, querendo rolar a martelo, não. Tô cansada, já ainda vou fazer o doce. Ó, vou tirar essa roupa aqui do varal agora. Tem muita roupa, por sinal. Tava chovendo, né? Ficou vários dias chovendo. Aí ficou muita roupa acumulada. Então vou tirar do varal agora e vou estender a outra. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, pessoal. A gente tem de tudo, hein? Bom, gente, agora eu vou fazer os doces, né? Vamos bater aqui já o brownie pra colocar pra assar, né? E enquanto isso E aí eu preciso também fazer a janta, né? A gente vai ficar caprichado. Tá todo mundo. Pronto, pessoal. Vamos jantar agora, ó. O do Willian Aí do Nicolas Que o Nicolas não gosta de salsinha de linguiça. Eu botei um pedacinho, mas eu coloquei ovo. Da Laurinha. O Willian comprou uma coca ali. Água pras crianças. E vamos jantar. Vamos jantar agora, gente. É... E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar. Comentar... Meu papai. Comentar o vídeo. Comentar o que você achou. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seguir lá no Instagram. Aí o próximo vídeo eu mostro pra vocês os campos da Felicidade. Ficaram bem bonitinhos. E o like. Estava com saudade de fazer. Comente. Gaste sua pele da ponta do dedo pra ajudar. Larissa escreve.